E aí rapaziada, beleza? Aqui é o Jorginho Vlogs trazendo mais um vídeo pra vocês E antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações E pô, vai deixando o seu like no vídeo, hein família? Hoje a gente tá aqui na carmessa da igreja aqui, não sei o nome, mas depois eu vou ver aqui, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui, vou trocar de câmera e já vem! Alô, tá aqui? Aí família, acabei de chegar aqui agora, né? Na carmessa da igreja aqui Tá jogando um binguinho Tá jogando um binguinho Tá jogando um binguinho aqui, vocês podem ver, tá bem lotado, aparentemente Aqui onde pega o próximo barco, tem a padeira também, que eu vou filmar pra vocês O prêmio da Corcã, o prêmio da Corcã, o bricioso café, continuando Letra N, 33, N, 33, o prêmio da Corcã Tem um binguinho aqui, ó, tem um negócio de barraca da pesca que você pode pescar, ó Ali são os prêmios Agora eu vou mostrar aqui pra cá, né família? O que que tem pra cá, né? Aqui onde a cozinha já tá fazendo pastel, tudo Aqui onde a cozinha já tá fazendo pastel, tudo Aqui onde a cozinha já tá fazendo pastel O bagulho de bebida também, ó Pifoca, tudo certinho Ó, os doces também, ó 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 O bagulho de bebida também, ó O bagulho de bebida também, ó E aí O bagulho de bebida também, ó Tá fazendo pastel, né? Vem, 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 vem Ainda tá rolando ainda, ó Que vocês podem ver Está aqui Com uma camiseta Está lutado, hein, gente Tem que ir pra lá e tem lá no fogo também É isso aí, rapaziada Já acabou o Carmesse, já estou indo embora também Espero que você tenha gostado do vídeo Antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal Vai ativando o sininho de notificações E, pô, vai deixando seu like no vídeo, hein Falou, fui!